Se eu soubesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sem sentir amor Ou só sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos os meus sonhos vão ser Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu peço em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar De que se fossem preciosos E te amar ou tentar te esquecer Sei que meu coração pediria Duas vezes por você Música